Nós estamos aqui aguardando por você, sempre para um papo agradável, para aquelas dúvidas que vocês nos mandam e para aquelas reflexões muito pontuais, muito diretas, sabe aquelas coisas, dicas e truques? Esse é o programa certo. Como contar para os meus filhos que vou me separar? Olha que interessante a construção dessa fala. Como contar? O ideal é que o casal faça isso junto. Sentaram, conversaram, lá no primeiro nível de um relacionamento, vocês lembram? No nível conjugal. Então o casal sobe para o nível conjugal, faz uma reflexão, sabe aquela balança prós e contras? Se eles entendem que os contras são em número muito maior que os prós, então tomaram a decisão de se separarem. Juntos. Juntos. Desce para o nível familiar. Vamos colocar todos sentados aqui na sala. E o que é que efetivamente nós vamos combinar e conversar e comunicar efetivamente com os nossos filhos? Que quem está se separando é papai e mamãe, mamãe e mamãe, papai e papai, enfim, aqueles que representam para essa criança esse papel de autoridade na vida dela. Você sabe que hoje nós temos muitos modelos de família. Então, papai e papai, mamãe e mamãe, papai e mamãe, não importa. O importante é que essa comunicação, o ideal é que ela seja feita pelo par. Qual é o sentido disso? Essa criança precisa entender que são os pais que estão se separando, mas que ela vai continuar tendo pai e ela vai continuar tendo mãe. Consequentemente, aonde que isso vai gerar algum trauma? Porque agora a gente tem um pavor do tal do trauma. Tudo na vida vira trauma. Eu vou dizer para vocês, isso não é verdade. Só vira trauma aquilo que é vendido como tal. Se você não vende uma experiência para si mesmo e muito menos para uma criança de alguma coisa como traumática, isso não vira trauma. Então ela vai perguntar, você não vai continuar sendo meu pai? E você diz, vou. Mãe, você vai estar sempre cuidando de mim? Vou, filho. Essa criança não vai sentir falta da relação conjugal. Ela nunca deveria ter entrado lá. Isso é do casal. Então, chama a criança e garantam a ela que ela vai continuar tendo pai e mãe. Com 15 anos, normalmente, eles já não querem muito. Mas de pequeno se faz muito importante que a gente afirme isso. Uma outra coisa importante, meus amigos. Se não for possível fazer isso junto, para um pouquinho com o capítulo Magos e Ressentimentos e procure não arranhar a imagem do seu cônjuge. Aquela pessoa com a qual você está se sentindo um pouquinho magoado, se você parar para pensar, é a pessoa mais importante da vida do seu filho. Então fale com respeito da mãe do seu filho e você fale com muito respeito sobre o pai do seu filho. Não confunda a mágoa, a dor, a frustração nascida no nível conjugal e não leve isso. Fale respeitosamente da mãe do seu filho e fale respeitosamente do pai do seu filho. Porque é muito comum no capítulo Magos e Ressentimentos a gente provocar essa confusão e machucarmos os nossos filhos de uma maneira equivocada e desnecessária. Legenda Adriana Zanotto